A sexta-feira está sendo de bastante sol aqui em Lauro de Freitas e o final de semana promete ser quente aqui no município. Neste sábado deve fazer sol pela manhã e pela tarde e há probabilidades de chuva à noite. A temperatura máxima deve ser de 31 graus e mínima de 23. No domingo deve fazer sol pela manhã e probabilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.